Nós temos o... Cartchito! E bem-vindos a mais um Cartchito! Aqui não para, aqui é... Cortou, foi, cortou, foi. Prau, prau. Maluco pra caralho. De novo? Existe? Não foi? Não. Que que é isso? Andar. Welcome to the alert to pick up with touch the Shy Guy to hand to hand. A gente tem que andar, pegar as coisas e dar pro Shy Guy. Shy Guy? O carinha vermelho do... Shy Guy. A carta, tem que entregar a carta pra ele. Tá achando que eu sou o Correios agora, o Sedex? Oi? Vem cá, vem cá, vem cá. Onde que ele tá? Eu tenho que dar pra ele aqui? É, você pega uma e dá pra ele. Ah, tá. Ele não para quieto, ô babaca. Tá maluco pra caralho, ô... Não, seu babaca. Cadê? É muita carta. Tá igual o... Ah, peguei uma carta de amor aqui. Tá igual o Silvio Santos quando pegou o estacionamento do SBT. Tá ligado? Hã? Hã? Você lembra disso? Do que? Pegou o estacionamento do SBT. Vem cá, ô desgraçado. Tô querendo te dar o negócio. E encheu de carta. E a carta... Nossa, você entregou 10. Eu só peguei 4. Ele encheu o estacionamento de carta? Ele encheu o estacionamento do coisa. O SBT? Que era, acho que... É, e a carta que ele tirou lá, o cara ganhou 1 milhão. Caralho! É? Isso aconteceu. Sério? Eu não lembro se foi o estacionamento. Mas tipo, ficou... Sim. Cheio quanto? Ah, muito. Era muita a carta. Caralho! Porque todo mundo mandou uma carta, né? A chance de ganhar 1 milhão. Caramba! E ele foi lá pro meio, despediu pra uma pelada. É, eu não sei se foi ele... Aí começaram a jogar pra cima e ele pegou uma. É, e ele pegou uma. Caramba! Num estacionamento, assim, de carta. Caramba! Que da hora! O SBT é demais, né, cara? Eu adorava quando eles faziam isso com as cartinhas. Aham. E fizeram isso num estacionamento do SBT. E jogavam pra cima. Imagina quanta carta. Depois, pronto papel, jogaram fora depois. É. Reciclaram aí, ó. O SBT já ganhou, recuperou 1 milhão de volta com a reciclagem. É verdade. Das cartas. Então... Que isso? Nossa, eu adorava um vídeo que postaram no Facebook um tempo atrás. Que era... Como é? O ator que faz aí o Caco Antibes? Como é que ele chama? O... Falabella? É, o Miguel Falabella, né? Aham. Ah, cuzão! Nossa! Que cretino! Sério que ele fez isso? Ele trocou pro do mal. Eu sou o próximo. Caralho, que pau no cu, mano. Que pau no cu. Mancada! Nossa, eu te pego na saída, seu bostinha. Puta, te fudeu. Ah, mas é só você não comprar. Ou você... Não, é obrigado a comprar isso aqui. Ah, você perde, então? Ele enfia na sua cara e fala... Toca! Caralho, mano! Te fudeu muito! Nossa, velho! Ele usou uma carta amadilha ali que eu não pude ver o coração das cartas do Yugi! Drop the pace! Não então, mas o Miguel... Drop the pace! O Miguel Falabella lá... Ele tinha um programa... Não sei se era o video show, mas ele tinha um programa de videogames antigamente. Ah, é? É. Ah... Deveia ser um... Uma coisa a mais do video show, provavelmente. Porque parecia muito o video show. Ahn. Aí ele tá num palco, assim, falando dos novos games que ia lançar na época. Caralho! E ele fala tudo... Os novos games quentíssimos saindo da geração, sabe? Era, sei lá... Sim, sim, sim. Antes de Sonic, sabe? Alex Kidd o bagulho. Pode crer. Aí ele levanta... Eu vou comprar esse aqui porque é do mal. Aí ele... Ele pega um monte de cartinha, assim, e começa a jogar pra cima pra pegar uma... Pra sortear, né? O jogo pra pessoa. É, um console lá. Ah, legal. Aí é uma mesinha cheia de cartinha, aí ele joga, ele pega uma cartinha, ele abre... Aí, sei lá, ele apela o nome do menino lá. Fulano, ciclano... Sei lá, vou inventar o nome. Miguel... Não, Miguel, não. Michael Jackinson aqui ganhou o... O Master System de última geração com os maiores games da SEGA e não sei o que tem. Mais de 100 cartuchos pra você se deliciar em novos games que saiu. Parabéns! Ele sorteava videogame ao vivaço? Aí ele falava assim, você, Michael Jackson, que mora na Avenida 5 da... Passava o endereço do maluco. Da Rua Jonas Jameson... Neto da Dona Francisca e do Seu João. É, bairro lá lá lá, você ganhou. É tipo, perfeito pra galera ir lá, né? Sim, pra ir roubar, caralho, velho. É só andar e pular. Aham. Não lembro desse programa não. Eu também não, não era da minha época mesmo. É muito mais velho. Ah tá, você só viu no YouTube. Eu vi no Facebook. Caralho, que difícil isso. Nossa, é mesmo. Parece joguinho de celular. Pare... Só que com controle difícil. Ai! É muito difícil. Tá. Joguinho da bolachinha voa-voa do celular lá, gratuito. Bolachinha voa-voa! É divertido! Ai! É divertido! Puta, o Toad vai mitar, velho. Eu não tô conseguindo, não. Você tá conseguindo? Não. Nem um pouco. É difícil. É muito difícil. Mario Bros do Nintendinha é mais fácil de conseguir. Caralho. Essa é a parte que a gente fala menos. Quanto que eu consegui? Ah, consegui 80. Ah, você foi longe. Eu fui o... Ah! Pra variar, né? O Toad tá fodendo todo mundo! O Toad tá igual o padre do balão ali, ó. É verdade. Mas eu tô melhor que ele. Ainda tô da frente dele. Olha o tamanho que tá o fantasma. O tamanho dele é divertido! O tamanho dele é divertido! Ah, para o supo, chegou! 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 Aí o Gugu levo máscara no domingo legal. É, você me disse isso. Fui assistir mó feliz achando que era o Jim Carrey no domingo legal. Não era um cara fantaseado de máscara, só. Olha, ele pegou o seu Manny! Pegou? O que aconteceu? Alá! Se fudeu? Se fudeu! Ah! Vai, otário! Ah, então é isso! Agora eu entendi o que funciona o Garibaldi! Olha lá! Desgraçado! Desgraceira! Ele vai pegar outra moeda! É! Ah, mano! Que desgraça de boneco! Vai tomar no cu! Vou tocar uma música aqui que se chama Morte Sangrenta da Cidade Suburbana! É bom isso aí! Nirvana, né? Nirvana! Don, don, don! Do, 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 do! Let it go! Let it go! Let it go! Você chorou quando o Nirvana morreu? Quando o Nirvana morreu, né? Eu fiquei muito triste! Oh, não! Nem sabia quem que era! O Nirvana? É! 94, né? Quem? O Nirvana? Que ele morreu? Não sei! Nossa! Agora vai! No próximo turno... Ah, você tá na frente! Ah! Ah, não! Ele vai primeiro que você, né? Quem? O Toad! Tá uma palhação! O Toad vai primeiro que eu! Seu bosta! Wilson se preocupa com a minha saúde, né, cara? É porque eu tô puto com ele! Que homem maravilhoso! É lógico! Me ferrou! Tem que fuder ele! Ah, não mata o negócio! Ah, tá! Ele tá em primeiro! Agora, no próximo turno, ele vai... Ah, não! Sou eu! Você que vai cair no bagulho! Droga! A minha armadilha que eu deixei pra ele! Você vai pegar a minha armadilha! Não, você tem que pôr esse par da estrela! Que? Estrategia! É verdade, é verdade! Então, depois eu uso! Droga! Droga nela! Cai pouco! Cai pouco! Cai pouco! Eu perdi 10 moedas? É, era pra ele, não pra você! Canalho! 10 moedas! Wiki, wiki! Que isso? Free coin? Sweet! Eu quero! Eu quero! Cool! Let's play! Vou jogar! O que eu tenho que fazer? Controlar! Pega as moedinhas aí! Ai, que droga! E os many que machucam não, né? Ai, que droga! Eu não vou pegar nenhuma! Filha da puta! Duas! Três! Ai, que merda! É difícil pra caralho! Peguei três só, mano! Pelo menos é de graça o joguinho, né? Fun times! Drop the pace! A gente não tinha ido no macaquinho ali ainda! Oi? A gente não tinha caído no macaquinho ali ainda! É verdade! Puta! Isso vai me foder! Vai pegar um monte de moedas da gente! 20? 20 só! 20 de cada? 20 de cada! Nossa, irmão! Ai, deu 70 contas! Se a gente... Eu sou todo de ganhar! Não sei qual que eu vou! Qual que ele quer! Ai, ele quer o do meio! Ele é bom no do meio! Todo mundo foi do meio! Eu quero esse aqui! Foi no... Deu empate! Ele foi no que ninguém escolheu! Desgraçado! Qual que é aquele? Não sei! Eu não faço ideia! São muitos, né? Eu tenho trocentos Mario Party? Eu não sei! A, B, Y, X e... Mexe as coisas! Não pode... Aparentemente ele manda apertar os botão e a gente aperta e ele vai! Tá! É tipo o Guitar Hero do Mario? É uma sequência? Você tem que escolher o carrinho! É um de cada? Calma aí! Quem escolhe o carrinho? Eu tô de qual? Eu sou qual? Porra, puta que pariu! Não sei! Ah lá! Ele vai escolher um carrinho! Ah! Tem que escolher um... Calma aí! Eu quero ficar com o azul! Eu quero ficar com o azul! Oito botões... Deixa eu pegar o azul! Eu quero... Eu quero o verde então! Como é que vai? Ah! Eu sou ruim com cores! O azul acho que é um botão... Aperta o botão que ele manda! E esse daí... Aperta o botão mais rápido que puder! Tá! Tá! Tô muito nervoso! Eu não sei os botões ainda desse aqui! Que legal isso! A, B, Y... Gostei! R, L, tá! Tem a lesma que eu acho que é mais fácil e aqui anda menos! O meu deve andar bastante, só que é mais difícil! Presta atenção no seu! Qual que é o Mane Maker? R... A... X é qual? R... Nossa! Me ferrei! Peguei um muito top! X... Ah, o Toad vai ganhar! Ele é mais fácil! R... B... L... Y... A... L... L... R... R... Y... Y... Não me darei pra vencer! Ganhei! Eu morri? Ah, eu morro pra sempre? X... Ah, eu não sei porque eu sou ruim com coisa, velho! Filha da puta! X... Ah! Não! Ele vai ganhar ainda! B... X... Ah, mano, puta que eu pariu! Gostei desse minigame! Istei ter pegado o vermelhinho, eu acho! É... Qual que era? O Toad pegou, eu não sei! É só ficar sovando um botão? Eu acho que era só ficar... Ele mostrava o botão, você ficava apertando a mão tinha de vezes, eu acho! Ahhhhhh... Não ganhei nada, vai ser... O meu, o meu ele dava 8 botões! Eu tinha que fazer a sequência! Olha, se ganhou muita moeda! Caralho Wilson, você fodeu nós! Ah yeah baby! baby! Não quero mais, tô triste. E no próximo episódio de Card Sheet, será? Não, acabou, acabou. Tô mal, tô mal. De novo, é a terceira vez essa semana que você tá mal.